Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou ontem ao país, ultrapassou todos os limites da tolerância e daquilo que pode ser aceitável. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe disso. E por isso o Sr. Primeiro-Ministro trouxe uma estratégia para este debate. Em vez de responder, pergunta. Essa foi a estratégia trazida para tentar falar o menos possível daquilo que é fundamental falar. Mas eu gostava de relembrar, talvez, um pouco de história. Da história do Sr. Primeiro-Ministro, em relação às respostas que tem dado ao país. O Sr. Primeiro-Ministro já reparou quantos pacotes designadamente trazem à frente uma expressão que é medidas adicionais. Quantos pacotes já apresentou ao país e quantas vezes já disse ao país que agora é que é desta. Este pacote é agora fundamental para resolver tudo e não vai ser preciso mais nada. E quantas vezes disse ao país que a solução estava no pacote apresentado, que é aquilo que está a dizer agora. E quantas vezes esses pacotes não resolveram absolutamente nada. Está à vista, não está, Sr. Primeiro-Ministro. E sabe porquê que esses pacotes não resolvem absolutamente nada? Porque eles, em vez de resolverem, de solucionarem os problemas reais que o país tem, aquilo que fazem é aprofundar os problemas que o país tem. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe disso. E o Governo sabe disso. E os deputados que aqui estão na Assembleia da República sabem disso. Porque como é que se pode resolver o problema que o país tem, o problema de fundo que o país tem, quando o Primeiro-Ministro anuncia ao país mais desemprego, mais dificuldade nos orçamentos familiares, mais efeitos de recessão na economia? Oh, Sr. Primeiro-Ministro, isto é que é essencial para o país. Então, para retomar uma pergunta que aqui, hoje, o Sr. Primeiro-Ministro já fez aos deputados, tudo fazer para estagnar a economia deste país, é que é a solução que o Sr. Primeiro-Ministro traz.